Olá, aqui estou eu, um sobrevivente para contar o testemunho do que passei do vale, difícil que eu passei e que não desejo a ninguém, depois de um infarto no dia 7 de julho. E aqui está eu, Samuel Santos, um sobrevivente. Sim, um sobrevivente. Foi esse nome que o médico me chamou na UTI. E para te falar a verdade, a UTI é o pior e o melhor lugar para você estar. O pior porque o ambiente hostil te deixa tenso a cada dia, te traz incertezas, mas é o melhor lugar para você ser tratado. Eu quero, inclusive, nesse vídeo, fazer menção de todos os profissionais que batalham dentro de uma UTI. É gente cuidando de gente. Mas ali é um lugar onde tem dias que você está forte, mas tem dias que você não tem esperança mais. Eu vivi isso. Houve dias em que eu realmente perdi o resto de esperança que eu tinha. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia na minha vida e me deu uma oportunidade, uma chance de viver. Como aconteceu o infarto, eu não sei. Só sei que é muito importante se prevenir, fazer exames periódicos, procurar um bom cardiologista. E estava tudo bem na minha vida. Eu sou um camarada de uma vida alegre, feliz, graças a Deus. Sou feliz com a minha família. Sou feliz com a profissão que Deus me deu. Sou feliz. Amo viver. Gosto muito de viver. Deus sabe disso. E eu comecei a sentir uns sintomas uns dias antes, do dia 7. Um cansaço, uma dor no peito. Eu estive no sítio e andei um pouquinho. E senti. Aí minha esposa me falou, você precisa ir no médico e tal. Mas homem, infelizmente, sempre tem esse negócio de deixar para depois. E isso é um grande erro. Quero aproveitar para você que está me assistindo. É um grande erro. Procure um médico. Procure sempre cuidar da sua saúde. Porque saúde não tem preço. E então, no dia 7, eu estava em casa. Fiz um churrasco. Meu irmão Daniel estava comigo. Meu filho, São Marjuno, estava. Brincamos, sorrimos, almoçamos. E eu subi para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu já cheguei cansado. Mandei uma mensagem para o meu amigo de infância, o Wiltyn. Foi a última pessoa em que eu mandei a mensagem. Eu falei com muita gente naquele dia, inclusive. Mas eu mandei uma mensagem para ele. E eu havia ido, sim, numa cardiologista. E ela me disse, olha, você está com uma arritmia grave. Eu mal interpretei aquilo. E ela disse, amanhã você vem. Porque a gente vai fazer um outro exame. Mas não deu tempo. Quase que eu perco a minha vida no dia 7, se não fosse a misericórdia de Deus. A providência de Deus e as mãos da medicina. E aí, eu cheguei no meu quarto. Sentei na cama, já sentindo uma dor atravessada em meu peito. Já sentindo dor no braço. De repente, eu perdi o movimento das minhas pernas. E eu peguei o telefone celular que estava do meu lado e liguei para a minha esposa. Dentro da minha casa mesmo. Ela estava embaixo. Eu liguei para ela. Falei, vem aqui, por favor, que eu não estou bem. Ela correu, chegou lá. E eu falei para ela, faz uma massagem, alguma coisa. Ela tentou fazer uma massagem. Mas aí, já entrou em contato com a minha nora. Que trabalha no hospital. E quando ela falou para ela o que eu estava sentindo. Ela com conhecimento. Já disse, traz ele urgente. Então, ela adiantou as coisas. E, de repente, eu já estava lá no pronto-socorro. Foi me dado a médica que atendeu muito prestativa. Me atendeu com muita rapidez. Me deu bastante remédio na hora. O meu pulmão estava lotado de líquido. Eu tinha 20% apenas não comprometido. E eu estava com a artéria totalmente bloqueada. Meu coração estava trabalhando seco. E, por isso, eu perdi 25% do meu coração. O médico me mostrou em todos os exames. É uma parte que está necrosada. E isso devido aos pequenos infartos que eu vinha tendo. E, na verdade, a mão de Deus foi sobre a minha vida. E não me deixou dar um infarto fulminante. Como, infelizmente, nós já perdemos vários amigos. E várias pessoas que morrem na mesma situação. E, então, foi tudo uma loucura. Uma correria. Graças a Deus, o doutor Vinícius. Que é meu vizinho. Estava de plantão no dia. Que é o que fez a angioplastia. Que foi praticamente um anjo. Ele, rapidamente, apareceu no pronto-socorro. Já foi me levando lá para a sala de cirurgia. E eu tive uma pequena parada cardíaca no pronto-socorro. E depois eu já não vi mais nada. Quando eu me vi por si, eu estava sendo já levado para a UTI. Onde eu falei para vocês. E eu fiquei sete dias. Com três dias eu dei uma melhorada. Até gravei um áudio. Mandei esse áudio para muita gente. Eu estava super consciente, tranquilo. Muito, você é dado de muitos remédios, assim. Um pouco, eu acho que a... O grog, né? Como diz, um pouco grog. De tanto medicamento. Eu tinha pontos de acesso. Eu tinha aqui acessos também pela jugular. E eu mandei esse áudio no dia, no terceiro dia. Mas no quarto dia, no quarto dia, eu fiquei muito ruim. Muito ruim. Passei muito mal. O meu coração disparou. Não voltava. A minha pressão não regulava. Apesar dos medicamentos. Eu vi muita preocupação no olhar dos médicos. Foi quando eu perdi as esperanças. Do quarto dia para frente. E eu pensei que... Tudo que havia sido feito. Estava perdido. Mas eu acreditava também. Sempre minha esposa chegava. E dizia, olha, tem muita gente orando por você. Tem muita gente clamando a Deus pela sua vida. E você vai sair dessa. Às vezes eu reagia acreditando. Às vezes, no fundo, eu não acreditava. Acho que talvez seria ali o meu final. Mas depois eu vi que Deus tinha muita coisa ainda pela frente. Na minha vida. Hoje eu estou aqui no estúdio. Do meu filho. Que ele estava montando. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade. De estar aqui. Senão, eu não estaria vendo tudo isso aqui. O esforço que ele tem feito. E... Graças a Deus. Quando foi... No quinto, sexto dia. No sexto dia para frente. Eu já comecei a estar melhor. Mais forte. Saí da UTI com sete dias. Fiquei mais dez. Tomando muito medicamento. Até hoje eu ainda tomo alguns remédios. Tenho voltado ao médico. Sempre. Faço bastante exames. A evolução está muito boa. Quero alegrar seu coração. Que tenha orado. Intercedido por mim. Muito obrigado. Estou evoluindo bem. Fiz fisioterapia. Quando eu saí da... Da UTI. Eu pensei que eu conseguiria andar. Mas não conseguia. Tudo era escorado. Carregado. Depois fui fazendo a fisioterapia. E graças a Deus. Deus me deu forças. E... Hoje. Tem dois meses. E praticamente dez dias. Que eu enfartei. Do dia sete de julho para cá. E graças a Deus. Estou forte. Estou. Já tendo forças para cantar. Com quarenta dias. Que eu estava fazendo fisioterapia. A minha fisioterapeuta disse. Olha. Você pode começar a cantar. Canta um refrão hoje. Canta uma música amanhã. E eu comecei. E assim. Graças a Deus. E eu vou cantar para vocês. Uma música. Que eu fiz. Do meu testemunho. Ela vai ser só no violão. Por enquanto. Tá? Mas eu já estou produzindo essa música. Com toda a banda. Para eu passar para as rádios. E também para você. Que passou por... Algo. Talvez não semelhante. Ao meu. A mesma coisa. Mas. Algo que te levou. Ao vale da sombra da morte. E você voltou. E se tornou. Um sobrevivente. O título dessa canção é. Sobrevivente. Porque foi a palavra. Que o médico olhou para mim. E me disse. O doutor Juliano. Disse. Você é um sobrevivente. Eu peguei aquilo. E falei. Eu vou compor uma música. Chamada. Sobrevivente. E essa música. Encerra meu testemunho aqui. Que se eu fosse contar detalhes. Maiores. Iria ficar muito grande o vídeo. Mas eu estou aqui. Feliz da vida. Feliz pela minha vida. E feliz por você. Que não me abandonou um segundo sequer. Intercedendo por mim. Graças a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Escute essa canção. Sobrevivente. E eu dedico essa música. A minha família. Que como eu disse. Não me abandonou. Um segundo sequer. Incluindo a minha esposa. Meus filhos. Minhas noras. Minha mãe. Minha sogra. Meus cunhados. Meus irmãos. E a você. Que acompanha. O meu trabalho. Sobrevivente. Pra você também que é sobrevivente. Quem olhar pra mim. Só agradeça. E literalmente reconheça. Que eu sou um milagre sim. Quando Deus decide que não vai. A vida entra em cena e a morte sai. Mesmo decretado o fim. Quando minha voz calou e eu morri. Um batalhão na terra intercedeu por mim. Quando eu não podia mais cantar. Alguém chorava em algum lugar. Pedindo a Deus que não deixasse eu ir. A minha família não me desprezou. Não me faltou cuidado. Afeto nem amor. Deus usou a mão da medicina. Desse vale eu passei por cima. Sou vencedor. Sobrevivente sou. Aqui ainda estou. Sobrevivente sim. Existe vida em mim. Sobrevivente eu. Deus me fortaleceu. E agora vou cantar. Louvado seja meu Deus. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo nesse exato momento. Que também vai pegar essa música como tema da sua vida. Que é sobrevivente. Todos os dias Deus faz milagres. Todos os dias Deus faz sobreviventes. Quando minha voz calou e eu morri. Um batalhão na terra intercedeu por mim. Quando eu não podia mais cantar. Alguém chorar. Alguém chorava em algum lugar. Alguém chorava em algum lugar. Pedindo a Deus que não deixasse eu ir. A minha família não me desprezou. Não me faltou muita água, afeto nem amor. Deus usou a mão da medicina. Desse vale eu passei por cima. Sou vencedor. Desse valeu. Eu sou vencedor. Um lugar. Alguém chorar. Sobrevivente em mim. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Era uma mulher. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Louvado seja meu Deus Louvado seja meu Deus Não deixe de louvar esse Deus E eu vou pedir a você que compartilhe esse testemunho Que se inscreva aqui nesse canal Nos ajude a divulgar o milagre que Deus fez na minha vida Deus te abençoe, um abraço Curte aí, Deus te abençoe